Como posso regressar cheio de alegria quando a dádiva do repouso me é proibida? Quando a noite não abranda o peso do dia? O dia é pela noite e a noite pelo dia oprimida? E embora um do reino do outro seja inimigo, dão um ao outro as mãos para me torturar. Um por duro labor, outro quando maldigo estar cada vez mais longe de ti a labutar. Para agradar ao dia digo que és de brilho cheio, e o alindas quando as nuvens o vão escurecer. E então a noite de tese escura lisonjeio, quando não piscam estrelas douras o anoitecer. Mas o dia cada dia amplia meu sofrimento, e a noite cada noite aumenta meu tormento.